Foi muito pedido aqui no canal um pão que se pudesse fazer com menos de um real. Por isso o chefe Marcos que já fez o pão da véia, vou deixar o card aqui, o pão da véia foi replicado em muitos canais, muita gente está fazendo aí. Então o Marcos adaptou a receita do pão da véia para que custasse menos de um real. Vocês vão ver três unidades desse pão para você poder vender aí e faturar nessa época que a gente está passando. Certo, chefe Marcos? Certo. Obrigado, chefe Marcos. Tamo junto, bora. 500 gramas de farinha, 75 ml de óleo, 8 gramas de fermento, biológico seco, 20 gramas de açúcar, 250 ml de água morna e 10 gramas de sal. Beleza? Beleza. Vou colocar água aqui. Tem ovo também? Uma unidade de ovo. Beleza? Só vou aquecer, voltamos, é Loto? Jóia. Prontinho, chefe Marcos, aqueceu a água. Aqueceu a água, só faltava aquecer a água, né? E uma unidade de ovo que vamos usar? 100 gramas, no caso que a gente usa um ovo que é mais eficiente para nós, reduz o nosso custo, mais prático, que é o ovo da Neto Alimentos, em caixinha, né Marcos? Só vou te corrigir, um ovo, 50 gramas. Desculpa. Tá bom? Um ovo e 50 gramas, não 100 gramas. Esse meu, é que você está... Está acelerado. Não, eu acho que o ar está batendo na nuca, né? Será que é? Acho que é. Boa. Então, equivalente a um ovo inteiro, 50 gramas de ovo. Prático de fazer, né? Você viu? Prático demais. Estou já precipitando, pessoal. Não é? É assim. Fermento. O óleo. Ótimo. Açúcar. E a véia tem orgulho quando faz esse pão, hein? Nossa, mas a véia é muito especial. A véia, para quem não sabe, é a mãe do Chef Marcos. E tem um canal dedicado a ela, que se chama O Filho da Véia. Vai lá e se inscreve também, que eu tenho certeza que esse pão pode mudar a vida de muita gente. E vai, então manda um abraço para uma galerinha bem legal, que sempre que está reproduzindo esse pão, né? Cozinha rápido, né? Cozinha rápido e fácil. Ela fez esse pão, esse vídeo estourou com essa receita lá no canal dela. Muito obrigado. E nossa amiga também. E esse pão, pessoal, custando menos de um real para você, você pode vender por cinco reais, seis reais, sete reais, que vale a pena. Quentinho? Exatamente. Vende no seu condomínio, vende por encomenda, manda para os amigos, grupos de WhatsApp. Sabe como que é legal vender? Tem quem não gosta desse pão. Como? Fazer ele, colocar nos plastiquinhos e sair distribuindo pelo condomínio, pelas casas, né? E agora é a melhor hora desse pão. Com o sol. Amassar. Vou colocar a farinha aqui, galera. Certo. Tá? Não vou colocar tudo. Tá bom? Vamos lá. Para ir dando ponto. Exatamente. Você pode usar uma batedeira, quem tem em casa também? Pode sim, tá? Mas o legal desse pão é fazer na mão, pessoal. Fazer na mão, tá? É muito gostoso. Enquanto você vai fazendo na mão, você vai pensando nos clientes que você vai vender para os clientes, né? Mandar uma mensagem, como é que eu vou mandar? E aqui mesmo dá para você pensar o que você pode fazer nesse pão. Colocar um queijo, uma... Goiabada. Uma goiabada. Chocolate. Vixe. M&M's. M&M's. Eita, homem que gosta de M&M's. E aí vai valorizando mais ainda o seu produto. Inúmeras coisas, né? Eita, né? Muito bom. Marcos, você vai sovar aqui? Vou sovar até chegar ao ponto, galera. Vou colocar toda essa farinha, para ficar tranquilo. O restinho de água também, para ser usado. Então, vai ficar a receita certinha. Legal. Sem erro. Valeu? Valeu. Pessoal, bem sovado pelo Marcos agora. Bem rápido, né Marcos? Bem rápido. Você viu como a mesa está bem limpinha? Uhum. Galera, o Hérvito quer a prova. Eu não limpei a mesa, viu? Ele limpou com a massa. Muito bom. Agora, Hérvito. E olha. Olha o cheiro dessa massa. Oita. Vou virar aqui. Tá? Então, um gosto especial para você, né Marcos? Com certeza lembra a sua mãe, né? Muito bom, viu? Isso traz uma memória afetiva para a gente que não tem valor. Mas você falou no começo do vídeo, quantos pães que era? Três. Três, né? Então. Dividir. Se você tiver uma balança, pode usar uma balança. Se não, a olho mesmo, você consegue repartir em três pedaços iguais. É isso aí, Marcos. Nesse caso, nós temos balança. Tem balança aqui. Vamos colocar tudo de uma vez, pessoal. Isso. Deu oitocentos e setenta e seis gramas de massa. Isso. Vou dividir ela aí. Duzentos e noventa gramas. Cada uma mais ou menos, né? É isso aí, né, Chá? Começa por essa. Perfeito. Vou deixar aqui. Vamos. E agora? Aquela coisa boa de fazer. Bola lá. Bola lá. E o que eu aprendi a fazer. Vamos lá? Vamos. Pode. Bora. Deixa aqui. Dá um. Ah, tem um segredinho aí. Como que essa pouquinho maior, a bola, então tem que ir fazendo sempre pra baixo, ó. Puxando. Na sua mão, pra esse dedo se empurrando aqui pra baixo. Ó. Prontinho. E depois só... Ok, pessoal. Tá? Conseguiu aí? Passou? Ok. Três pães. Aqui, Elton, você pode deixar descansar dez minutos para abrir. Sempre coberto, né, Marcos? Sempre coberto. Ou podemos fazer já direto. Aqui vamos fazer direto, tá? Certo. Vou deixar pra você aqui. Fica bom mesmo fazendo direto. Mesma coisa. O processo de deixar descansar. Por que é bom, às vezes, deixar descansar? Vai ativar seu grude, você vai ficar com mais facilidade de dar elasticidade na sua massa. Ela esticar mais, tá? Entendi. Então por isso que o processo de descanso nela... Assim fica um pouco mais difícil. Fica um pouco mais difícil dela esticar com mais rapidez, tá bom? Tá jóia. Então vamos abrir a massa aqui? Vamos lá, abrir? É jóia. Você lembra ainda como a palavra espalda? Eu lembro, hein? Você lembra? Lembro. Então vamos abrir. Vamos fazer aquele... E o bom é que o pessoal pode fazer qualquer tipo de pães, modelagem, tá pessoal? Com essa massa. Essa vamos fazer aqui, ó. Bora. Faz um bastão, um pino. Um bastão dos Flintstones. Um bastão fica mais bonito, né? Meu bastão é assim. Vamos ver o bastão. Não tá ficando assim, não sei por... Ah, tá. Calma aí, calma lá, calma lá. Vou deixar essa parte mais grossa. Certo? É, o ideal é sempre pegar assim, ó. Fazer como uma cabaça. Ó. O Eric não é da roça não, não sabe? O Eric não é da roça não. O Eric é da cidade. Da cidade, né? Não é igual a gente não. Aí. Ó, e aí? Ficou, é. Ficou. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Calma. Aqui. Vai esse aqui. Opa, esse você deixou mais ou menos. Ó. Só essa ponta se alisando, tá? Galera, depois que o Eric fez isso aqui, ó. Vou aqui. Aqui nós temos esse rolinho, pode nos auxiliar. Se você não tiver o rolinho na sua casa, pode usar uma garrafa de vinho, uma garrafa de champanhe. Já bebe ela antes, né? Mas e aí? Passou ou não? Aí, é. Vou deixar pra você aqui. Você vai fazer o mesmo processo que eu tô fazendo aqui, tá? Tá. Quanto mais se esticar e mais deixar a ponta mais afinada, vai ser um pão muito mais lindo, tá? Quanto mais esticar, mais bonito ele vai ficar. Isso é sinal que a gente vai vender ele melhor, né? Exatamente. A gente tira aquela foto, posta lá no Instagram e aí vende muito. Eu vou fazendo aqui, ó. Um pãozinho cheiro. Chefe Marcos, ó, vem comigo. É assim, não? Vai. Mas você vai, dessa, você vai sempre alisando, não encarcando, sempre fazendo tipo de um rolinho. Assim? A sua mão, assim, ó. Só a mão, 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 só a mão. Eu vou fazer pra você, sabe mostrar, você vai fazer aqui, ó. Primeiro, ó, vem aqui, tipo se fosse passar, tá vendo? Com uma ficada mais lisa. Ah, tá. E você vem puxando também aqui, tá? Ótimo, tá. Essa aqui. Obrigado, chefe Marcos. Aí. E aqui? Essa parte pra baixo? Coloca pra baixo. Boa. Tá? Deixa eu acabar de fazer isso aqui. Já ficou bem bonito. Agora a gente vai deixar ele crescendo por quanto tempo? 30 minutos crescendo. Coberto também numa forma ou no fogão, né, fechadinho. Aqui nós vamos usar uma câmara de aquecimento, né? Sim. De fermentação. Pra quem vai fazer em casa, deixa coberto no tempo ou deixa no fogão pra proteger do ar. Exato. E aí daqui a 30 minutos a gente volta pra sair, certo? Exatamente, é feito. Até já, pessoal. Pessoal, vamos assar o pão agora, tá? A 150 graus, 25 minutos, ok? No turbo, tá? E no lastro, 170 graus. Tá bom? Galera, acabou de sair do forno. Olha o cheiro que tá aqui, galera. Menos de um real você tem um lindo pão desse pra você vender. Pode vender por cinco, por seis, por quatro reais e fazer um dinheiro bom aí, né, Marcos? Agora esse cheirinho no ar, hein? Nossa, muito bom. Tá muito bom. Aqui a pessoa vende três reais, tem um lucro bem legal, não tem? Tem. Dá três reais, dá pra vender. E o que faz? Eu venderia cinco, Marcos. Dá pra vender. Porque esse pão, ainda mais se for quentinho, dá pra vender por cima, ainda. Pode, tirou a foto? Depois, né? Vamos cortar aqui a porra. Nossa Senhora. Aquela manteiga. Mas eu vou lhe mostrar. Marcos já devorou o pão. Gostou? Aprovou? Muito bom. Galera, se você gostou, deixe seu like no vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. Tchau. 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 Tchau.